Acupunturista, você quer saber como uma linha terapêutica é capaz de promover uma limpeza emocional, promovendo então toda uma dessensibilização de uma emoção no seu paciente, podendo ser essas emoções que você carrega desde o ventre da sua mãe, desde quando você estava dentro do ventre da sua mãe? Então, olha só esse relato dessa aluna do curso de acupuntura na inteligência emocional, que fez a dessensibilização gestacional e como ela teve todas as reverberações frente a essa linha de tratamento. Então, assim, eu vou contar um pouquinho do meu sonho e depois eu vou falar da interpretação do sonho, tá, professor? Sim. Eu sonhei que eu estava indo para um casamento e eu tinha uma sensação de que eu não podia me atrasar, porque eu não podia me atrasar e eu estava chegando, né, assim, ó, tudo era muito real, assim, eu estava indo no meu carro, meu marido não estava junto, detalhe, meu marido não estava junto, ele estava chegando no meu carro, cheguei no meu carro e nisso eu tinha que pegar um bonde para chegar no local. Tipo aqueles bondes de São Francisco, sabe? Aqui em Porto Alegre tinha, anos atrás, no Rio de Janeiro, sei que tinha os bondes, né, esses bondinhos de dentro da cidade, eu tinha que pegar um bonde desses. E eu saia correndo ainda porque eu não podia chegar atrasada, então eu entrava correndo porque o bondinho já estava saindo e eu entrei correndo nesse bonde. Aí cheguei no local, não me recordo do casamento em si, mas eu estava na festa, né. O detalhe é que, assim, ó, o casamento era de um filho de uma senhora que é amiga minha, porque ela só é amiga minha, não é amiga da minha família, assim, e é uma pessoa que eu conheço. E o casamento era do filho dela. Só que nesse casamento eu encontrava toda a família da minha mãe. E eu achava aquilo muito estranho, mas tudo bem, né. Ah, minha família da minha mãe, né, eu adoro meus tios, meus primos, né, e tal. E um detalhe, estava a família da minha mãe com a minha avó paterna. A minha avó materna não estava, as duas já são falecidas, tá, as duas já faleceram. A minha avó materna faleceu há muitos anos atrás e a minha avó faz alguns anos, né, com a terra. E aí eu sei que daí eu saí, nesse sonho eu interagia muito com a família ali, mas eu sempre tinha uma sensação, assim, de felicidade, mas ao mesmo tempo de uma tristeza, assim. Não era um casamento normal, assim. Estava um pouco triste, estava um pouco, né, mas daí eu encontrava com algumas pessoas, falava com algumas pessoas. E aí na hora de ir embora, né, a minha mãe e o meu pai e a minha avó saíram antes. E aí eu falei assim, não, deixa eu ir lá ver com eles se eles não ficaram com a minha chave do carro e tal. E fui atrás, aí tinha que pegar um bonde de novo pra ir até lá, porque eles já estavam no estacionamento. E essa coisa do bom dia foi muito engraçada, né, mas a pessoa pegar um bonde pra ir pro local. Não me pareceu uma coisa muito longe, mas tudo bem. Aí tá, daí isso termina, eu pergunto pra minha mãe de chaves, ela, eu falei, ah, não lembro se eu trouxe bolsa. E só. E encerro o sonho ali. Aí, falando com a minha mãe no dia seguinte, a interpretação é que é boa. Eu perguntei, mãe, a senhora foi em algum casamento na minha gravidez? Aí ela, fui. No casamento do teu tio, irmão dela. Aí eu, ah, casamento do meu tio. Aí eu falei assim, bom, agora. Aí eu, na hora, pá, né, a senhora, que é a minha amiga, né, eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela era uma pessoa que tinha uma loja, ela é viva, tá, mas eu digo, porque eu não a encontro mais com toda a frequência. Ela tinha uma loja, um empório, né, de sexta, de café da manhã, embaixo do meu consultório, assim, embaixo do prédio do meu consultório. E eu, todo dia, tomava café ali. E ela, a gente sempre conversou muito, e quando a minha avó, a minha avó paterna faleceu, eu ganhei várias bijuterias da minha avó, porque todo mundo sabe que eu adoro bijuterias, essas coisas. E ela sempre falou assim, ai, como é linda essa relação que tu tem com a tua avó, tu não tem medo de usar as coisas dela. E eu digo, eu não, eu amava a minha avó e, né, tipo assim, pra mim é uma honra poder usar as coisas dela. Roupa, né, alguma coisa assim do tipo. E ela falou assim, e eu sempre tive um carinho muito grande por ela, como se fosse de vó. Mas, no meu sonho, ela não representava a minha avó paterna. Ela representava a minha avó materna, que não estava no sonho. Era a única pessoa da família que não estava no sonho. E, na verdade, essa senhora, ela não tem filhos. Ela só tem duas filhas, mulheres. Ela não tem filho homem. E o casamento era de um filho homem. E aí, eu falei assim, bom, ela fazia o papel, né, no meu sonho, ela interpretava a minha avó. Ela era a minha avó materna. E o meu tio, irmão da minha mãe. O casamento que minha mãe foi. Aí, eu perguntei assim, tá. Aí, a mãe falando, e eu fui, né, associando, né, fazendo as ligações. E eu falei assim, tá, mãe. E... Em que momento da vida vocês estavam? Ela falou assim, ai, Ana, a gente estava saindo de Mussum. E estava, a gente recém tinha chego em Lages. Porque ela, meu pai, agora que eu já estava, meu pai é militar, tá. Aposentado, né. E ele trabalhou em Mussum, quando meu irmão nasceu. E eles estavam indo para Lages. Em Mussum, ele ajudou a construir o Viaduto 13, tá. Se vocês quiserem, né, que a gente estiver assistindo, o Viaduto 13 é um viaduto aqui no Rio Grande do Sul, ali em Vespasiano, Correia, com Mussum. E é um dos maiores viadutos do mundo. Ele é o terceiro maior viaduto do mundo. Ele é muito bonito. E o meu pai ajudou na construção. E naquele ano, se encerrou a construção. Foi inaugurado o viaduto. E, então, eles estavam indo para Lages. E aí, o bonde, entendeu. O trem, o viaduto que passa o trem. Eu ali, pegando o bonde. Para ir para o casamento. E, nesse momento, eu falei assim, tá, mãe, relacionado às tuas emoções, como é que tu estavas? Aí, ela disse assim, A gente estava Meio triste. Assim, quando ela começou a falar, meio triste, na hora eu comecei a chorar. A sensação. Comecei a chorar. O casamento. Sim. E aí, eu falei assim, eu comecei a chorar. Só que ela não... Eu tentei disfarçar para ela, porque ela estava num clube, né. Eu falei assim, minha mãe também. Eu sou chorona, minha mãe chorona. Eu falei, pronto, minha mãe vai começar a chorar lá no clube. Sei lá com quem ela está ao redor, né. Deus do livro. Aí, eu comecei a chorar, mas... Olhando o meu choro, eu só ia dizer, tá, mãe, e o que mais? E o quê? Mas, como sim, né. E ela dizendo assim, ela estava muito chateada. Ela estava triste. Porque essa mudança, por mais que Lages não fosse um lugar muito longe, a minha família, ela é... A família da minha mãe, ela é de Arroio do Meio. Que é muito pertinho de Mussum. Onde eles estavam morando. E Lages ia ser um pouco mais longe. Ela estava se convencendo de que era uma boa mudança, porque o meu irmão tinha muita otite em Mussum. E ela disse que é porque a casa que eles moravam tinha muitas frestas. Eu acho que era uma casa de madeira, que tinha muitas frestas. E ele tinha muita otite. Então, isso, de certa forma, eu estava tentando convencê-la de que seria uma boa coisa. Mas eles estavam tristes com a mudança. Eles não estavam... E eu acho que o casamento em si, que foi uma união, uma junção da família, veio muitas emoções. E ela disse que, nesse período ainda, como eu era a terceira filha, o terceiro filho, e ela é muito nova, ela queria fazer a ligadura de trompas, já. Porque ela falou, três tá bom, né? Ainda mais se mudando, né? Meu pai trabalha com engenharia de construção. Os batalhões de engenharia são tudo destacados. Meu pai sempre ficava destacado. Ele ficava meses, assim, ele fora. Então, assim, muito complicado pra ela, né? Assim, com três filhos, né? Então, ela falou assim, não, vou encerrar aqui, né? Deu? Só que, até então, ela não tinha a certeza de que o médico ia autorizar a ligadura de trompas. Diz que naquela época eles faziam também na hora da cesárea. Eu iria nascer de cesárea porque minha mãe, assim, ela sempre foi muito parideira. Diz que minha irmã nasceu muito fácil, meu irmão, então, quase não deu tempo de chegar na sala de parto. Entendeu? Ele já saiu nascendo, né? Então, ela falou assim, não, vou ter que marcar cesárea porque senão eu vou ter essa criança também de parto normal, né? Então, e aí já ia aproveitar a cesárea pra fazer a ligadura. Porém, ela não tinha essa certeza que ia acontecer. E eu acho que, assim, a minha irmã, daí os detalhes do sonho, novamente. A minha irmã ia ser Aya, né? Assim, madrinha de... Que ia levar as alianças, né? No casamento. Então, minha mãe não podia chegar atrasada. E eu só estava, acho que, a minha angústia de não querer chegar atrasada no casamento. E tinha essa questão dessas emoções. Porque eu, durante todo o sonho, eu sempre tinha aquela sensação meio angustiante, assim, de que eu não estava plenamente feliz. Era uma coisa feliz e eu não estava plenamente feliz. E quando a minha mãe, então, ela disse isso, E ela foi falando bem naturalmente, é tão engraçado que ela falou assim, Ai, filha, eu estava, eu estava assim, eu estava feliz, mas não estava muito feliz naquele dia, né? Naquele período, porque a gente estava de mudança, né? Eu ia ficar longe da tua Oma, né? Que é minha avó. E isso, né? Tipo, eu não tinha certeza se eu ia conseguir fazer. E ela acabou conseguindo fazer o meu parto na minha cidade mesmo. Tanto é que eu sou de Arulio Meio, na cidade que a minha avó mora, né? Que as minhas duas vós moram, na verdade. Moravam. Moravam as duas vós na mesma cidade. Então, ela conseguiu ter lá. Mas eu, com 10 meses, já me mudei até para o norte do país, né? Eu fui para Porto Velho. Para ver a... Para onde meu pai... Para onde meu pai amou. Só que, assim, aí teve essa sensação, essa sensação de realmente de tristeza. E ela falava assim, ó, eu não queria deixar transparecer, mas eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada por ela, sabe? Me veio aquelas emoções, assim, daí eu chorei, chorei. Ela falou assim, eu até estava com receio de quando eu fosse contar isso aqui, eu fosse chorar. Porque das outras vezes que eu contei, eu chorei. E aí eu aproveitei até, depois disso eu contei para umas primas vinhas com quem eu me reúno, assim, toda semana. E aí contei essas... Eu falei assim, não, eu estou fazendo um curso, né? Ela já sabe que eu estou fazendo um curso, né? Porque eu falei assim, esse era o curso que eu queria fazer, né? Eu já estava namorando o seu curso fazia tempo, já tinha assistido essas lives, né? Viu só que interessante esse relato? Se você quer aprender mais e ter esse conhecimento nas suas mãos, eu te convido para assistir as aulas do Laboratório de Acupuntor na Inteligência Emocional, que estão disponíveis somente até domingo. Clique no link da minha bio, vai lá, assista essas aulas antes que elas saiam do ar. Clique no link da minha bio.